E aí, Alessandrela! Oi! Boa tarde, meus amigos do YouTube! Eu tô com a minha amiga aqui, que é a Lúcia de Cosmópolis, que ela vai me ensinar uma receita! Oi! Boa tarde! Oi, pessoal do Cosmópolis! Vamos fazer a mala assada, gente? Então, ela vai me ensinar a fazer a mala assada, viu, gente? Legal! Mala assada! Mala assada! Mala assada? É, mala assada! É um prédio nordeste, é pernambucano! É do Pernambuco? É o ovo! Um ovo inteiro! Tem uma lagoana que faz com a clara em neve e depois ela bota a gema, mas o modo de fazer é esse! Ah tá! Um ovo! Pitada de sal! Já tem uma pitada de sal aqui dentro que eu coloquei! Certo! Um pouquinho de cebola! Um pouquinho de cebola! Um pouquinho de queijo! Um pouquinho de queijo! Um pouquinho de queijo! E o negócio a gente tem a boa! Só um pouquinho! Só um pouquinho! É! E um pouquinho de cenoura! E agora um pouquinho de cenoura! E umas duas colheres de farinha de mandioca, que é essa que é a mala assada! Aí mexe! Um pouquinho de cenoura! Só um pouquinho de cenoura! Um pouquinho de cenoura! E aqui! O cheiro verde não vai! Não vai! Ah tá! Quem quiser pode fazer! Aham! Eu entro, né? Já que é na hora que sonha! É! É verdade! Eu tenho que acender já o fogo, né? Nossa! É rápido isso aqui, né? Olha que da hora! Ah! Enquanto você frita aí! E aí, deixa eu colocar uns voos aqui, que senão o pessoal vai me cobrar. Né, Valdomir? Gente, é isso, menino. Eu preciso dar um alô para o meu amigo Tião Coimbra, de Minas, e aproveitando da Giza também, de Minas Gerais, Taldinho. O André Bogó. Aí, ó. É tudo fã da Alexandrina. A Biza. Abraço. Mimio Tsuka, de Mojitas Cruzes. Sueli Takita, do Japão. Oi, e a Ana, a minha, minha amiga, a Ana do Coração. Ah! Adivinha que Ana aqui é? Ana falou, oi, amiga. Nada do abraço a gente fala. É, tá legal. Olha que frase, tá? Sim, se você ver que ele tá dando ponto, pode tomar um pouquinho de farinha melhor, tá? É, 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 é. Tá, tá, tá. Né? É, amor, já. Você coloca um pouquinho de óleo ou não precisa? Não, essa prendeira não precisa, não. Economiza, né? Aham, como ela tá. Eu vou pôr ela no fogo baixo. Isso. Pela primeira vez, fogo baixo. Primeira vez, fogo baixo. Alexandrina não gosta de paleto, né? Porque no sino dela ela fala sempre fogo alto. É. Não, é que eu não tenho paciência de fogo. Isso, mas tem coisa que precisa. É, tem coisa que precisa. Eu falo assim, ai, que fogo lento. Tá lento igual a pôr do meu. Ah, tá lento. Lento. Eu ainda falo assim. Ai, tadinho do Valdemir. Ah, tá lento. Tão bonzinho. Não pode xingar. Não pode xingar pouco, não. O mal dele é quando ele tá dormindo, ele rouca. Não pode xingar muito, não, gente. E por que que é mal assado, Alexandrinho? Porque depois que ele fica pronto, a gente dobra ele, põe tomate, põe alface e faz uma trouxinha. Então, mal assado. Mal assado. Olha aqui. Vem que é assim. Ai, que põe uma malinha assada. Uma malinha. E aí, Murilo. Dá um abraço pro pessoal do YouTube aí. Manda um beijo aqui, vai. Não, tira o chupê e fala um abraço. Vai. Um abraço. Aí, garoto. Mostra, mostra o boneco lá. Olha. Cadê o seu boneco? Olha aqui. Olha aí, cara. Olha aqui a Lúcia que deu. Quem que deu isso aí pra você? Aqui. Lúcia. É Lúcia. Tá legal. Lúcia. É a tia Lúcia? Ah, tá legal. Beleza. Tá ficando bonito, hein? Tá bonito? Ai, que ó. Tem colorido. Pode pôr cebolinha correndo. Pode acrescentar com a outra aqui? Pode acrescentar cebolinha correndo. Ajudiação, ele lembrou. É a outra tia. Essa é melhor do que a azul até. É titia do Japão. Aqui o negócio é esse de tacar também japonês. Cê vai apanhar também do que o pessoal do meu... Tá bom, eu viro. Cê vai apanhar. Não, mas é isso aí que dá ibope, sabia? Eu gosto da fala. Cê é ó. Aham, é assim que cê vira. É. Certo? Olha. Menina. Que bonito. Malassada. Malassada. Pernambucano, né? A gente não conhece. Uia. Agora cê põe tomate. É, aí a gente vai fechar ele assim. Aí põe alface, põe um pouquinho de cenoura também. Esquecendo do tomate, né? Mas tudo bem. Põe o que a pessoa quiser. Tem tomate. Então, mas aí a pessoa põe o que quiser. O que quiser. É opção, né? É opcional, isso. Ah, tá legal. Então, fecha a trouxinha, né? Aí ele dá alassada. É um homenete com sustância. Porque tudo põe farinha de mandioca no Nordeste, né? Ah, tá. É. Mas eu pensei que na Bahia comia malassada. Não, a gente comia... Eu creio. É que tinha outro nome. Pode ser, porque tem uma mulher que ela é da Bahia e falou, Alexandre, me ensina a fazer malassada. Então, na Bahia tem, mas pode ser que é outro nome. Uma fazenda de mandioca. É que nem aquela carne sua. Carne malassada. Malassada. Assim, ah, né? É. 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 Entendeu? Agora cê põe no prato. Aí a gente vai rechear com cenoura, o queijo, tomate, aí tem o alface aqui, né? Tá, porra? Deixa eu ver. Aí você come, você dá um pedaço do Valdomiris pra ver aqui também. Olha, lindo, né? Ó, isso é uma alassada, tá? Aham. O pessoal tava pedindo pra você ensinar no YouTube. Ah, tá. Aí você põe um pouquinho de alface. Põe queijo aqui. Põe queijo a gosto da pessoa. É isso. Assim, aqui na metade, ó, porque vai fechar, né, a tampa. Ah, tá. Aí põe alface, ó, tá limpinho, amém? Pode cortar em timinho, ó. Rasga, né? Rasga, tá bom? Diz que rasga. Isso. É melhor do que com inoxidável, né? Aham, diz que é. Aí põe um pouquinho de cenoura. Cozidinho tava falando. Aham. Que alface, quando a gente vai comer, deve cortar com a mão. Isso. E esse daqui que é uma delícia, esse alface. É crocante, né? É americano, né? Isso mesmo. Aí fecha. Fecha assim, igual uma mala. Isso. Meia lua. Isso. Aí come como se fosse um pão. Essa é a mala assada. Nossa, que da hora. Gostou de aprender isso aí? Adorei. Fácil, rápido. Isso. Nutritivo. É, tem muita coisa nutritiva, né? Aí você vai, pelo menos, dar um pedaço pro fogo do bicho. Você não vai querer, Lu? Não, eu tô com o barriga cheia, obrigado. E o Rogério? Não quer? Rogério, você quer experimentar uma mala assada? Pronto já. Já tá pronta. Aqui é rápido. Dá um pedaço. Dá um pedaço pra ele que eu experimento. Deixa eu pegar um prato. Olha só, que rapidez, hein? Muito bom. É, você tá com uma fanguinha, não tem nada na geladeira, né? É, é vato de vulto. Dá um lancho. Barato, barato também. Legal. Vou passar, Fé. Obrigada. Nossa. Rogério. Vou comer a coça do Nuri. Olha aqui, ó. Olha que bonitinho. Fica bonitinho. Deixa eu experimentar. Olha, gente. Olha. Hum. Hum. O pessoal queria aprender a fazer massa. Hum, no YouTube. Hum, delícia. Não como com o Lúcio. Não, boca a boca, churro. Faça em casa, vocês vão adorar. Então é uma delícia essa receita que a Lúcia ensinou. Malassado. Lúcia é da onde? Cosmópolis. Cosmópolis. E o seu esposo, Rogério? E aí, Rogério? Gostou do malassado aí? Gostei, tá bom. Muito bom, né? É isso aí. Só que eu já tô cabelinha, achei. Acabei de comer um sábado. É. É só pra dar uma nota 10 mesmo? Tá bom. Nota 10, se der pra Alexandrina. Nota 10. Ficou legal, né? Gostoso. É isso aí, gente. Se não der nota 10, ó. Aff, marido. Aí o Ibope, ó. A peixeira, a peixeira, a fufufole. Aí o Ibope, ó. A peixeira, a fufufole. Agora deixa o Valdemar experimentar. Adorei. Vou deixar pra você aqui, Valdemar, se não eu não vai descer. Não, eu pensei que você ia comer tudo. Isso já tá bom, né, mamãe? Legal. Agora eu filmo você. Vamos limpar. Sabe por quê? Eu quero ensinar ela a fazer pão de queijo de frigideira que ela gosta. Uhum. Vamos lá. Não, pode pegar com a mão mesmo, né? Pode. Pode. A mão tá limpa. Tá limpa. Ela lavou ontem. Uhum. Não, 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 não. Agora é só sábado. Não. Sim, sim, sim. Hum. Que delícia. Bem suave. Uhum. Não fica com óleo. Não fica com óleo. Muito saudável. E rápido. Rápido. Passe a fazer. Legal. Gostei dessa. Malassado. É. Malassado, isso. Muito bom. Malassado. Fazer um lanchinho só de água e se sinta com frigideira. Nossa, menino. Da hora. Chique. Muito bom. É. Alexandreina e Lúcia, de Cosmópolis, nossa amiga e técnica, né? Uhum. Não dá isso. Muito bom. Obrigada. É. Obrigada, Lúcia, de você ter vindo. Venha mais vezes. Não. Não tem nem caralho. Não tem nem chamar. É. Ah, lá. Ó. Muito bom. Agora tem outra, viu, Valdemir? Ó. Agora você desliga um pouquinho e quando eu quero. Eu vou levar um cascal filme, né? Uhum. Uhum. Lúcia. Sim. Adorei. Obrigada. Muito bom. Agora eu vou guardar essa aqui. Rápido, eficaz, saboroso, nutritivo. Muito bom. Legal. Nota 10, viu? Vocês gostaram. Também que vocês gostaram. Uma delícia. 10 pra você. Obrigada. 10 pra Lúcia. Valeu, Rogério. Valeu. É isso aí. Nota 10 pra nós então nessa receita, hein? Sem dúvida. Beleza. Obrigado. Falou, gente. Até mais, então. Falou, Lúcia. Daqui a pouco a gente vai lá. Até mais. Falou, Sandrina. Cadê você? Vai aqui. Eu vim aqui só pra TV. Eu vim aqui só pra TV. Já vai. Tchau, tchau Tchau, tchau